O beneficiário do Bolsa Família, que está há mais de 24 meses sem atualizar as informações, tem a testa sexta-feira, dia 13 de dezembro, para fazer a revisão dos dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem não fizer a atualização vai ter o benefício bloqueado a partir de janeiro de 2014. O beneficiário deve procurar a gestão do Bolsa Família no município ou se informar nos CRAs, Centros de Referência de Assistência Social. Basta levar o CPF ou título de eleitor, comprovante de residência e as informações das crianças que estão matriculadas na escola. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a atualização dos dados, é possível avaliar se as famílias estão cumprindo os pré-requisitos para receber o benefício. De Brasília, Ana Gabriela Salles.